Ah, o Thiago não tá aí não, o Thiago! Boa captada! Liberando munição aqui! Flindagem aqui! Ato? Sim! Ato? Sim! Ato! Râmbum! Râmbum! Pronto, não ia. Crокоado mesmo! Desculpa! Defina o vampiro! Râmbum... é o que é o satanás dele é o barco é seu o inimigo chegando na aula O que é isso? Eu vou dar um cover Caramba Eu já viro Nossa Senhora Eu vou pegar eles Caramba 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 Rah Alvo marcado! Entendido! Ataque de você no índio ou até aí! Abre isso aí! Ali! Ah, eu vou pegar um pão. Ah! 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 No dia! E aí? E aí? Ah! Lera! Ah! Vou achar o resto deles. Boa, boa, boa! Paca o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Ah, mais munição. Não, não, não. Não, não é. Não morre, o seu time vai poder desmobilizar. Bate os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar ele. Só falta um 10. Meu Deus, velho. Boa, boa, boa! Meu Deus, velho. Eu matei o peudo. Boa caçada. Casa a caminho. Seu esquadrão entrou na zona... ... 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 A assistência é com você mesmo.